Presidente do Comitê Europeu ameaça o Brasil. Ele ameaçou desmantelar o Brasil depois que o socialista e corrupto do Lula se aproximou a países de ditadores. Será se vamos sofrer sanções? O que vai acontecer? Sem dúvida, isso era uma ameaça que nós já esperávamos com o governo Lula. A aproximação do governo Lula ao comunismo pode trazer grandes problemas ao Brasil. Esse vai ser o nosso assunto principal de hoje. O que está acontecendo nesse Brasil? O Lula foi para a África do Sul e fez a maior cagada de toda a história. Nós tínhamos o grupo BRICS, que estavam ali uns cinco países fortes, em certos aspectos. Mas aí o Lula, com sua imbecialidade, ele simplesmente fez com que o BRICS crescesse. O BRICS crescendo, eles viraram cadelas, viraram acéfalos, seguidores da China. Então a China se tornou a grande liderança, junto com a Rússia, e todos os países ditadores ficaram ali abaixo. Brasil pega de todo o poder que tinha, Brasil vira a cadelinha, e isso aí já começa a ter repercussões ruins. Porque você pensou que não haveria nenhum tipo de retaliação? Por exemplo, quando o Brasil leva ao BRICS, por exemplo, o maior inimigo de Israel, você acha que isso não traria algum tipo de consequências? Então, os globalistas que já estavam receiosos com o Lula, dizendo que, por exemplo, o Lula vira as costas, o Lula não é amigo de verdade, o Lula vira as costas para o Ocidente, coisas assim, agora eles se levantam cada vez mais e eles criticam o Lula pontualmente, dizendo que o Lula realmente é um traidor e começam a falar o que o Lula realmente é. Então, agora é uma oportunidade para todo conservador brasileiro mostrar para essas pessoas que votaram para o PT o quão ruim e o quão perigoso colocar o Lula senil no governo do Brasil é. Lembrando a você que o militante petista, eu já falei para você, eu gostaria de ter um de estimação, porque ele protege o seu dono como um pitbull. Não adianta, eles sempre irão proteger o seu dono. Mas a maioria das pessoas que votaram para o Lula não são militantes, eles são aquelas pessoas que votaram para o Lula por nojinho estético do Bolsonaro. Aquelas pessoas que assistiram a Globo. Ah, cara, eu vou colocar um vídeo aqui que você vai gostar. Então, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Estamos ao rumo de chegar aos 300 mil inscritos. Olha isso. Quem imaginou que o nosso canal chegaria a 300 mil inscritos? Graças a você. Graças a Deus, primeiramente, óbvio. E graças a você que confia no nosso trabalho, tem feito o seu trabalho, tem dado o seu superchat, tem compartilhado, tem se tornado membro, tem feito de tudo para que o nosso canal chegue a muito mais pessoas. Porque muitos de vocês que estão inscritos no meu canal são mais ou menos como eu. Quando eu vejo uma verdade, quando eu aprendo uma coisa, a minha vontade é mostrar para todo mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi. E muitos de vocês são assim. Por isso que o nosso canal tem crescido bastante. Então vamos direto ao assunto falando das pessoas que votaram no Lula, mas não são militantes. Cara, eu encontrei esse vídeo aqui do pessoal do Hipócrita e eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui comigo. Olha só isso aqui, pessoal. Presta atenção e veja quem é que já assistiu esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo. ele se passando assim de um doutor, de um médico. Quem assistiu, bota duas mãozinhas aí. Se você não assistiu ainda, coloca a mãozinha, mas vamos assistir juntos. Olha só isso aqui. Bom, doutor, é um enjoo, sabe? Um embrulho no meu estômago, assim, sabe? Tem ânsia de vômito também? Isso, isso, ânsia de vômito. Que frequência que você está sentindo isso? É toda noite. Da noite, é? É depois do jantar? Não necessariamente. Às vezes, depois do jantar, às vezes, eu nem jantei ainda, depende do dia. E piorou essa semana? Piorou. Piorou isso. O senhor sabe o que é? O senhor disse toda noite, né? É mais ou menos umas oito e meia? É. É mais ou menos umas oito e meia. O que eu tenho, doutor? Bom, enjoo, ânsia de vômito, é uma confusão mental também? Nossa, também, doutor. Confusão mental. O senhor está com intolerância. Intolerância? Mas é alguma coisa que eu estou consumindo? Glúten? Lactose? Alguma coisa? É algo que o senhor está consumindo. É como se fosse uma mistura dos dois. Glúten com lactose. Você tem intolerância à globo-merdose. Ai, meu Deus. Essa intolerância geralmente é desencadeada no horário das oito e meia da noite. Globo-merdose. Só que você entende. A globo-merdose, ela é uma proteína de merda presente em toda a cadeia de DNA da Rede Globo, mas tem uma concentração muito mais elevada no Jornal Nacional às oito e meia. Aí gera esse nojo, essa vontade de vomitar. Entendeu? E eu perguntei se piorou essa semana porque teve muita globo-merdose, uma concentração bem alta na entrevista com o presidente. Aí desencadeou em muita gente os mesmos sintomas que você está me falando aqui. Ai, meu Deus. Mas tem tratamento, doutor? Tem, para. Mas é muito caro, doutor? Não, não. É baratinho. Estou até receitando aqui para você um remédio que é tiro e queda, tá? Hayovac? Eu não conheço esse remédio. Mas é só uma sugestão. Está bem. Tem várias marcas, tem Panasonic, tem Duracell. Você pode adquirir o que você preferir e for mais em conta. Elas fazem exatamente o mesmo efeito. Até eu tenho uma amostra grátis para te dar aqui. Espera aí. Aqui, ó. Está na mão. E como é que usa, doutor? Na verdade, é bem simples, né? Uma vez por ano, não precisa mais do que isso. Você vai pegar dois comprimidinhos desse aqui, ó. Você vai aplicar no seu controle remoto. E tem um botãozinho lá escrito Power. É Pover. P-O-W-E-R. Você aperta o Power e desliga essa merda. Esse, pessoal. Esse, sensacional. Aperta e desliga essa merda. Isso aqui são os caras que votaram pelo Lula, mas não são os militantes. Não são aqueles que protegem o dono como um pitbull. Então, esses têm que ver essa mensagem e entender que Lula joga o Brasil em maus lençóis. que a crise inevitável que todos temiam. Quando nós falávamos que Lula iria destruir o Brasil, hoje você está vendo um perigo verdadeiro disso. Lula, olha aqui, ó. Lula critica a ONU, pede reforma e afirma que Conselho de Segurança faz guerra sem conversar. Olha aqui. Aqui está o acordo que Lula fez. nós tínhamos o BRICS. Brasil, semidemocracia. Rússia, ditadura. Índia, semidemocracia. China, ditadura. África do Sul, semidemocracia. Eram os cinco países. Então, entre os cinco países, o Brasil ainda tinha algum poder de fala, o Brasil tinha algum poder. Mas aí, a ideia foi o Lula levou, por exemplo, barcos do Irã, navios do Irã para o Brasil. lembra, navios que já tinham sanções, foram levadas para o Brasil. E aí, o que acontece? Os novos integrantes, Argentina, democracia, Arábia Saudita, ditadura, Egito, ditadura, eliminados árabes, ditadura, Egito, ditadura, Irã, ditadura, e Etiópia, ditadura. Então, nós temos agora, em vez de alguns países com semi-ditaduras, nós temos agora os outros países totalmente com ditaduras. Então, o BRICS passa a ter, de vez de 11, passa a ter, de vez de 5, passa a ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passam a ser 12 times, 12 países. Só que esses 12 países, são 12 países que virou-se um grupo, virou-se uma grande, gangue de ditadores. Ou seja, os ditadores, se juntaram no grupo, dos ditadores. E o Brasil faz parte, desse grupo monstro. Claro que, a esquerda brasileira, que é contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, contra a liberdade, eles vão apoiar isso. Porque, na cabeça deles, o pessoal que assiste a Globo, o pessoal que foi manipulado, pelo sistema da esquerda, eles acreditam que a China, que a Arábia, que o Egito, que o Emirado, os árabes, que... Então, eles estão sendo... Eu botei aqui Egito duas vezes, são 11 países, desculpa. Esses países, eles são uma vítima do imperialismo americano. Isso foi pregado no Brasil durante os últimos 60 anos. que o imperialismo americano, imperialismo americano, imperialismo americano. E quando o PT surgiu, aí ficou mais forte ainda esse tipo de pregação em todo o Brasil. Imperialismo. Para que as pessoas tirassem o foco, que o verdadeiro imperialismo é a China. A China é o verdadeiro imperialismo. Se a China um dia tomar conta e se tornar o país mais poderoso do mundo, vocês verão o que é o imperialismo de verdade. Um cara chamado Gunther Fillinger, ele diz, depois desta cúpula do BRICS, começo a me perguntar se o Lula socialista corrupto não é a esperança do mundo livre, mas conduzirá o Brasil na mesma direção que Rússia, a China ou Irã. Deixo bem claro se você Lula oficial se juntar ao eixo hostil do genocídio, eu irei apelo para... A tradução seria eu farei um apelo para desmantelar o Brasil. Olha a ameaça, olha a situação que o Lula coloca o Brasil nesse momento. Fábio, quem é esse Zé Ruela? Esse Zé Ruela, ele é o presidente do Comitê Europeu para Largamento da NATO ou Kosovo. Ucrânia, Bósnia, Áustria, Mondóvia, Irlanda e Georgia e outros países da União Europeia. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas têm que entender que nós não podemos esperar que você pode ver melhor, nós não podemos acreditar que o Lula ele venha fazer tudo o que está fazendo sem que haja uma repercussão. O problema aqui é muito mais sério do que você pensa. Muito mais sério. Porque, pensa comigo, o Irã ele é o maior inimigo de Israel. O Irã já disse que quer extirpar Israel, eliminar Israel do mapa do mundo. Aí o Brasil se aproxima o Irã com esse grupo de ditadores. Então, agora você tem os Estados Unidos que é o grande apoiador de Israel, que é o protetor de Israel, digamos assim. Os Estados Unidos é aquele brother, aquele irmão grandão que Israel tem e não permite com que ninguém encoste Israel. Fiquem agora muito preocupados com a situação do Brasil. Muito preocupados. E quando você vê pessoas como essa ameaçar o Brasil e você já tem várias pessoas no Brasil com esse pensamento de divisão, então você vê que o Lula ele consegue dividir o Brasil. Ele consegue trazer uma divisão e consegue trazer problemas sérios para o Brasil no futuro. Claro que a esquerda vai tentar botar na sua cabeça de que o BRICS vai trazer muito trabalho, o BRICS vai trazer muito dinheiro, o BRICS não presta para nada. As pessoas têm que entender. Agora serão 10 países, se eu não me engano, não, 11 países e esses 11 países todos eles são um contra o outro, são puros ditadores. Por que que Fábio eles se juntam no BRICS? Porque esses países não têm uma democracia, não são países democráticos, são países onde ele quer entrar num grupo onde você pode ser um ditador e aceito por toda a comunidade. Entendeu? Por exemplo, a China não está preocupada se o Putin é um ditador, a Rússia não está preocupada se o cara do A ou B ou C são ditadores. A China não está preocupada se o cara do A, B ou C são corruptos. A Rússia não está preocupada se o Lula é um tremendo corrupto. Não existe preocupação. O que importa para eles é juntar esse grupo e dali os amigos do rei ficarem multimilionários e a população do seu país cada vez mais pobre. Eles querem implementar o comunismo no mundo e é assim que eles estão fazendo. Eles mudaram o comunismo hoje em algumas formas. Você vê que a China continua hoje, se você vai na China, você sabe que a gente não pode falar de muitas coisas, mas a China hoje tem campos de concentração. Como esse cara falou, e esse cara, o que é interessante desse cara aqui, que é o seguinte, ele é o famoso cara da direita limpinha. ele não é um conservador, ele não é um trumpista, ele não é um bolsonarista, mas ele é uma direita limpinha. Tanto é que eles chamam Lula de corrupto e de socialista. Ele é uma pessoa que era contra o Obama, que era contra o Bill Clinton, que criticava o Bill Clinton e criticava o Obama. Então ele é uma pessoa que ele critica as pessoas certas, mas ele não entende que a solução desse problema está com os conservadores. está com o Trump, está com o Bolsonaro, está com o Milley. São essas pessoas que vão resolver o problema que nós temos hoje no Ocidente. Ele não consegue entender isso, mas ele consegue entender parte do tabuleiro. Ele consegue entender que o maior problema que nós temos hoje é sim e sempre será o comunismo. Sempre foi. O comunismo se escondeu, o socialismo se escondeu e eles começam a crescer por debaixo do pântano até chegar ao ponto que você não sabe mais o que fazer, mas ele está em cima de você. Então isso aqui é muito sério e nós precisamos mostrar isso aqui para essas pessoas que por nojinho estético eles decidiram votar no Lula ao invés do Bolsonaro. Essas pessoas que falavam o Lula nunca vai fazer o Brasil de um comunista, o Lula nunca vai fazer coisas erradas. Então tem vários globalistas no Brasil. Essas pessoas que têm nojinho estético do Bolsonaro são globalistas, são as pessoas que são movidas pela rede esgoto de televisão, são as pessoas que foram manipuladas pela rede esgoto de televisão e eles têm o maior respeito pelo globalismo. Eles escutam os globalismos. Então é uma oportunidade para você e eu conservadores mostrar isso aqui para essa pessoa que votou para o Lula por nojinho estético do Bolsonaro. É uma oportunidade para a gente mostrar para eles que eles realmente nesse momento estão caindo. Eles vendo isso irão ver que o Lula realmente deu as costas para suas causas. Deu as costas para o Ocidente. Ele simplesmente está protegendo o país. Cara, entenda esses países que agora fazem parte do BRICS. Nenhum deles defende direitos humanos. Você tem na Rússia uma declaração de guerra. Todos os oponentes são presos, todos os jornalistas são presos e caçados. Envenenados em pleno voo e aligar que as pessoas bilionárias caem de prédio direto. O Lula, o Putin, ele vem assassinando pessoas desde quando entrou no poder. O Putin ficará no poder para sempre. Aí você tem um chique a mesma coisa e aí você entra nos outros países onde não existe direito para as mulheres, não existe direito para as pessoas que são homossexuais, não existe direitos da agenda LB, GT, whatever it is, não existe mais nenhum respeito a isso. Então, essas pessoas que votaram para o Lula por nojinho estético do Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de homofóbico e tudo isso, a gente tem que mostrar isso. Olha o Lula se aproximando ao Irã, olha o que Lula fez. Cara, isso aqui é uma crise que todos temiam, a crise que todos temiam, porque mesmo essa pessoa que votou no Lula, ele temia isso, ele temia que o Lula poderia fazer isso. Então, agora é momento de você mostrar para essas pessoas e é momento da gente ganhar esse Brasil, mostrar para eles que eles precisam sair dessa visão do Lula. E lembrando a você que fazendo isso, nós, porque as pessoas falam, Fábio, o que eu posso fazer para que o Bolsonaro não seja preso? Eles estão querendo prender o Bolsonaro, o que eu posso fazer? A melhor coisa que eu e você podemos fazer é fazer vídeos, no caso, eu faço vídeo, no caso, você espalhe os vídeos para mostrar o maior número de pessoas possível que Bolsonaro é inocente. não deixar que a narrativa venha chegar às pessoas para mudar a cabeça das pessoas para que eles acreditem que Bolsonaro é culpado de algo que ele não é. Eles precisam disso. Então, nós precisamos alcançar essas pessoas e mostrar quem Lula é. Mostrar. Então, isso aqui, as pessoas estão com medo, pessoas no grupo de WhatsApp brigando, pessoas nervosas. Eu vejo isso aqui uma oportunidade para que eu e você possamos mostrar ao povo brasileiro as cagadas do Lula. O Lula está fazendo um montão de cagada. O Lula se aproxima dos inimigos do Ocidente e isso pode ter causas perigosíssimas porque se ele se aproxima dos inimigos do Ocidente, a tendência é o Ocidente se distanciar do Lula. As pessoas têm que entender isso. O que você faz quando você tem um amigo e você percebe que esse teu amigo ele começa a se juntar com pessoas do crime, pessoas mal intencionadas. O que você faz? Você se distanceia dessa pessoa. Você sai de perto desse amigo. Você não quer estar com esse amigo. Não é isso? A mesma coisa no mundo da geopolítica. Não tem como o Ocidente continuar apoiando o Brasil e o Lula. Quando o Lula apoia o Irã e o Irã começa a ser o grande inimigo de Israel. Lembrando a você que está em conflito, está em trito entre eles. A qualquer momento a gente pode ter uma guerra entre Irã e Israel. A qualquer momento. Então as pessoas têm que entender isso. O perigo que o Brasil corre com o Lula no poder. Então eu estou muito confiante que essas cagadas do Lula nós podemos usar para os nossos benefícios. Nós podemos usar para mostrar o Brasil quem Lula é de verdade. E como o rapaz ele mesmo falou aqui. Depois dessa cúpula do BRICS começo a me perguntar se o Lula socialista corrupto não é a esperança do mundo livre mas conduzirá o Brasil na mesma direção que Rússia, China e o Irã. É um absurdo de você ver como que as pessoas são enganadas facilmente. Por isso o grande vídeo ali desligue a televisão. Saia desses canais que são apoiadores do comunismo que são apoiadores de Lula de Putin. Foja dessas pessoas que já estão mudando que não são mais bolsonarista fuja dessa galera porque nós estaremos firme e forte com o Bolsonaro e iremos vencer essa batalha. Aí pessoal 22 minutos como sempre Deus abençoe vocês que vocês têm um dia maravilhoso vejo vocês daqui a pouco mais tarde temos um vídeo sobre a grande jogada do presidente Bolsonaro. Tchau, tchau.